o Serginho Trevisan tá aqui bom dia a todos é só mexer no jogador que vai substituir o Tarek tá fora mesmo né então ontem eu confirmei com arbitragem encontrei o árbitro fora de estádio falei professor só deu amarelo para o sete do Botafogo dei boa viagem então Tarek tá fora do próximo jogo aliás uma vitragem boa hein fantástica foi muito bem o árbitro ontem tem alguns falando que não foi pênalti eu vi revido várias vezes eu gente para mim foi pênalti eu vou só dizer assim que comparando com outros árbitros provavelmente alguns árbitros não daria ser pênalti mas para mim foi pênalti Puta eu achei que foi pênalti para caramba de verdade o cara foi imprudente né né Puta ele não só ele não dá um esbarrão no jogador do Botafogo ó e é o Gutierrez que 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 acontece ali ó eu consigo ver o lance com clareza ó a perna a perna direita a perna dele enrosca na perna esquerda do xuxa embaixo e cima ele dá em rosco é a perna direita do xuxa para que der para para o João Diogo João Diogo é esse lance não dá para ver as pernas agora dá ó ó lá ele vai ele a perna direita dele enrosca na direita do xuxa já vi várias declarações de ex-arbitros rocha quando o jogador esquece a bola e vai no corpo do lado do adversário isso já é sinal de preocupação de ser uma falta correto agora dentro da área agora ele não tem intenção porque ele não tá nem olhando para a bola né por isso que atendam se dá um frame para mim rocha por isso que eles falam os ex-arbitros falam que aí a tendência é fazer a falta aí ó nossa claro isso lá ó a perna olha como a perna direita dele puxa o pé de apoio em cima e embaixo e o árbitro bem colocado ali do nosso claro pênalti e outra coisa por falar em xuxa agora não é todo o pênalti não é todo o lance desse que árbitro dá pega por isso tô dizendo tem alguns árbitros que não daria esse pênalti desse para falar só segue o jogo segue o jogo né e se não te desse vamos por supondo que tinha tivesse VAR o árbitro não deve ser o pai ia chamar né agora o João Diogo a bola o João Diogo bota a mão na cabeça né o cara nem toca na cabeça dele né a torna soca dá um antebraço aqui ó ó ó tá louco cara acha que isso ainda é pênalti ele perdeu o tempo da bola ele perdeu o tempo da bola certo lá ó ele perdeu o perdeu o tempo da bola e ainda Nossa claro isso gente e por falar em Xuxa Rocha por falar em Xuxa como Paulo Baia é sabão em eu perguntei por que que tirou o Xuxa e se conversou e se conversou não respondeu não